Poderia falar sobre a hiperlexia e como mudar esse foco? Obrigada. Sim, Isa, a hiperlexia é muito comum em casos de crianças autistas, que são aquelas crianças que gostam muito de números e letras e que aprendem a ler super cedo. Por quê? Por que isso acontece? Porque letras e números são códigos fixos, que não mudam. São sempre os mesmos. São sempre aqueles números de 0 a 9, sempre. Sejam eles colocados com as variações múltiplas que forem. E são sempre aquelas 25 letras, 26 letras do alfabeto, que também são códigos fixos, que são distribuídos e rearranjados, mas são sempre iguais. E as crianças autistas gostam muito de coisas que sejam sempre iguais, que sejam previsíveis, que se repetem. Então, o formato. Então, elas se interessam por letras e números e também por palavras. Então, é muito comum elas fazerem a leitura logográfica. O que é isso? Quando eu tenho uma palavra escrita, que na verdade é uma imagem, e ela decora aquela imagem, e aí todas as vezes que ela vê aquela imagem, aquele conjunto de letras, ela fala bola. Na verdade, ela não está lendo. Ela decorou aquele formato de palavras e é como se ela estivesse decodificando uma figura. E aí, a criança decora um monte de palavras e ela, eventualmente, até pode aprender a ler também com dois, três aninhos. Então, tem vários tipos. Tem essa de leitura logográfica, tem a de leitura real, verdadeira, tem a de interesse por números e letras. Tem vários tipos aí de hiperlexia. E aí, poucas vezes, pouquíssimas vezes, raramente, essa criança interpreta o que ela está lendo. Ou seja, aquela leitura, ela é completamente desfuncional. Porque não é importante para uma criança ler com três, quatro anos de idade, sozinha. Nem tem materiais que são feitos para isso. O que adianta ela ler uma enciclopédia? Ela não vai interpretar. Ela não tem conhecimento de vida, repertório de vida, para interpretar isso. Porque ela não tem vivências ainda para compreender o que está escrito ali. Então, é uma coisa desfuncional, que não serve para nada. E que rouba tempo e energia de coisas que essa criança deveria estar fazendo na idade dela, que seria muito mais importante para ela, para ampliar repertório de comunicação, de brincar, de imitar, de troca de turnos com pares. E qual que é o problema? Como é bonitinho uma criança ler tão cedo, a gente acaba estimulando. A gente acaba achando aquilo nossa, genial, sensacional, posta. E se exibe com a criança, porque é muito fofo mesmo, né? É muito legal. Passa aí uma impressão de inteligência, que é um tipo de inteligência, mas não significa uma inteligência global. Não significa uma inteligência para aprendizados em geral. Pode ser que a criança tenha esse tipo de inteligência, mas que tenha, inclusive, atraso mental em outras habilidades. Então, o que a gente faz, Isá? A gente não tira, a gente não priva a criança. Porque a melhor coisa para gerar uma obsessão é a privação. Quando a gente priva, a gente deixa essa criança fazendo qualquer negócio. Igual a gente, quando está de dieta, né? E não pode comer chocolate. Quando a gente vê um chocolatinho, a gente faz qualquer negócio por ele. Então, a gente não tira da criança. A gente deixa, até porque números e letras, letras principalmente, né? Que é da epilepsia. A gente tem em todos os lugares. Onde você for, vai ter. Vai ter na escola, vai ter no consultório, vai ter em todos os ambientes que essa criança frequentar. Então, não adianta tirar. Então, o que a gente faz? A gente amplia o repertório com as letras. A gente pega isso que a criança gosta, faz um pouco do que ela quer, do que ela quer e pede uma variação, que pode ser inclusive com as letras. Então, a gente pega as letras e aí ela vai querer que você fique falando, né? A, F, ou vai querer ela ficar falando, vai querer que você mostre, ela vai querer ficar repetindo, fazendo aquele comportamento repetitivo. Daí, na sua vez, você faz duas vezes, três, o que ela quer. Na sua vez, você pega a letra e você faz uma outra coisa com a letra. Por exemplo, se você tem lá no seu programa comportamental, imitação. Então, você quer que a criança imite uma imitação invisível, né? Por exemplo, o que é uma imitação invisível? Faz igual. Como é em cima da cabeça, a criança não está vendo o ato motor dela, né? É muito mais difícil pra ela fazer uma imitação invisível do que uma imitação visível. Por exemplo, se eu peço pra ela, faz igual. Ela vai olhar as mãozinhas dela, vai ver o que ela tá fazendo. Essa daqui, né? Coloca na cabeça a letra A. Ela não tá vendo. Porque, ó, eu não consigo enxergar. Tanto que no começo a criança faz assim pra tentar enxergar. Então, é um tipo de imitação complexa. Você pode usar as letras pra fazer isso na sua vez, na hora da sua variação, tá? Então, o ideal é a gente usar o interesse da criança pra fazer coisas que sejam do nosso programa comportamental. Combinado? 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 Obrigado.